Música Nessa unidade de autoestudo eu trago para vocês um pouco sobre as questões de um plano de trabalho docente. Então, vocês vão ver agora aí na tela esse plano, ele é um plano que eu produzi para uma escola para o ano de 2018, então ele tem ali um cabeçalho da escola, tem o ano, a turma, a disciplina e o professor. Aí ele vem organizado perguntando qual é o trimestre, aí ele tem um conteúdo estruturante, aí do lado ele tem um conteúdo básico, por último um conteúdo específico. Aí a próxima coluna é encaminhamentos metodológicos e os recursos didáticos, e ele termina com os critérios de avaliação e os instrumentos de avaliação. Tá ok? Aí vocês já viram. Então olhem só, é muito comum que quando vocês começam a trabalhar numa escola, dependendo da escola eles vão te dar um tempo X para que você faça esse plano de trabalho docente. Plano de trabalho docente nada mais é do que uma organização tua, uma organização prévia tua enquanto professor, de quais são os conteúdos que você vai tratar naquele ano, como você pensa em avaliar aqueles conteúdos e os recursos que você vai usar, e também os encaminhamentos metodológicos. É interessante que se faça, depois desse planejamento, que você tenha um planejamento ali talvez semanal, mensal, mensal não é nem um pouquinho ruim, se a gente pensar que nós temos duas aulas de arte por semana na escola, você vai fazer ali oito ou talvez doze planos uma vez por mês, você senta lá e faz os doze de uma vez só. Aí você já sabe, nesta aula eu vou tratar deste assunto com esses recursos, essas imagens, esses materiais. Aí na próxima aula eu vou fazer tal coisa. Eu tenho um caderno, então um caderno onde eu vou anotando. Aula 1, assunto é esse, o recurso é esse, não tem avaliação. Aula 2, o assunto é esse, eu vou usar esse texto de apoio e vou avaliar como questionário. É uma organização minha, tem professores que sempre comentam, olha, com tantos anos X de casa, eu já sei que para arte rupestre eu vou usar quatro aulas. Para isso, eu aí tenho, vou entrando aí no décimo primeiro ano de sala de aula, ministrando aula de arte, eu ainda opto por fazer dessa forma. É mais garantido para mim e eu considero mais organizado. Mas uma hora ou outra, quando vocês estiverem professores de arte, vocês vão ver que eles vão pedir a vocês que façam um planejamento, esse plano de trabalho docente. Eu acho que é bem bacana de entender que esse plano de trabalho docente, ele deve ser estruturado em outros documentos. Então, olha só, este plano aqui, ele não pediu um objetivo, né? Especificamente essa escola, ela não pede um objetivo específico, mas algumas escolas pedem ou objetivo ou justificativa, né? Então, o que eu quero que vocês entendam? Como seria a postura quando vocês entraram numa escola? Então, pensem comigo, foram, fizeram um concurso de arte ou foram até um processo seletivo simplificado e começaram a trabalhar numa escola. Qual que é a postura que eu oriento vocês a ter? A primeira postura é, chegue na escola, apesar de ser um documento gigante, peça o PPP da escola, tá? Por quê? Porque nesse projeto político-pedagógico, vocês terão uma visão geral de como aquela escola pensa o seu currículo. Ao mesmo tempo que eles são tão bem organizados que eles vão apresentar a vocês também uma visão da cidade, uma visão, um histórico da escola. Por que que isso é importante? Então, olhem só, vocês vão olhar aí na tela de vocês agora o PPP de uma escola, né? Que é essa mesma escola que eu mostrei a vocês, que é o Colégio Professor Marivaldo Morsk, né? Que é a escola que eu trabalhei, uma das escolas que eu trabalhei ano passado e esse PPP foi alterado em 2018. Então, vocês estão olhando aí esse PPP, né? Já dá para notar que ele é um documento bem extenso, né? Pela quantidade de páginas. Mas ele também tem tudo o que eu preciso saber sobre uma escola. Porque quando eles começam apresentando aqui os dados desse município que você tem acesso, né? No PPP, vocês vão notar que acontece o seguinte, para cada município diferente, é um público diferente, tá? Então, vocês deram uma olhada ali e voltam aqui para mim. Vejam, se eu tenho um município, que ele vai falar que a organização de renda do município, o PIB do município é praticamente constituído pela questão da agrícola. É muito diferente os alunos que eu vou receber na escola, se esse PIB do município for predominantemente agrícola, se for uma agricultura familiar. Então, eu imagino que é uma cidade que várias pessoas têm sítio. Isso é uma coisa. É muito diferente se essa cidade tem um PIB que é praticamente agrícola e ela é dividida em três famílias, por exemplo. Entende? Então, como que uma cidade do número X de habitantes vai se estruturar se a maioria da parte dos campos produtivos dela é do número restrito de família? Professor, mas o que isso tem a ver? E isso tem a ver com quem vai ser o meu sujeito da educação. Quem é o indivíduo que está chegando lá? Então, voltamos aqui para ir para o PDF. Então, ali no menu que vai ficar logo na página 2 do PDF Então, olhem o que eu estou passando com vocês. A gente tem uma identificação da instituição de ensino aí nós já temos a localização. Então, olha só. Então, ele vai contar onde que é o município porque, senhores, essa questão de território é extremamente importante. o aluno que mora em uma cidade grande não aprende da mesma forma que o aluno que mora na cidade pequena. Eu não estou falando que nós temos que privar o aluno de determinado conteúdo. Não é isso. O que eu estou falando é que as questões geográficas têm extrema importância em uma cultura de aprendizado. Aí olhem ainda nesse planejamento, né? Nesse projeto político-pedagógico. Aí tem os aspectos históricos do município, do colégio. Aí eles apresentam para nós um outro ponto que ainda está na identificação da instituição de ensino que é a dependência administrativa. Então, eu tenho o quê? Um entendimento de quem é que supra essa escola administrativamente. Aí eu tenho as modalidades de ensino, o regime de funcionamento, tudo aí no PDF e vocês conseguem acompanhar comigo, né? Aí eu vou para uma estrutura física. Por que é importante saber dessa estrutura física? Porque é o que eu vou entender como está organizada a minha escola. Então, quantas salas ela tem? Ela tem 15 salas. Então, tem uma noção de qual é o porte dessa escola. Ela tem laboratório de informática? Ela tem. Ela tem uma biblioteca? Ela tem laboratório de ciências? Quantos? Então, vejam só, nós nem entramos no plano de trabalho docente. Nós estamos olhando aqui no nosso vídeo um projeto político-pedagógico. Então, ele mostra como a escola é organizada, onde que ela está situada, quem é o público dessa escola, né? Ela vai mostrar as questões estruturais. Agora, olhem aí. Ainda na página 2, nós temos um dois ponto. Diagnóstico da instituição de ensino. Logo em seguida vem perfil socioeconômico e cultural dos alunos. Então, eu tenho uma noção de qual é o meu público, do que que eu preciso que a escola supra para que a disciplina de arte funcione e o que que eu posso pedir aos alunos que tragam de casa. Isso é extremamente importante conhecer, né? Isso é extremamente a gente saber de como que a escola se organiza, qual é o perfil desse aluno, né? Aí, a escola continua ali, né? Agora, a gente já vai para a página 3. Aí, nós temos, assim, articulação entre diretores, pedagogos, né? Articulação da instituição de ensino, aí, formação continuada dos profissionais da educação. Então, como que a escola pensa essa formação continuada, né? Acompanhe comigo aí, né? Vocês estão vendo o PDF. Aí, tem sobre a oratividade e tudo mais. Aí, ele entra ali, ó. Fundamentos. Três pontos. Três pontos. Fundamentos. Então, é o que a escola pensa. Qual que é a concepção daquele grupo que trabalha nessa escola há um tempo e que pensa sobre a educação, sobre homem, infância, adolescência, juventude. Olha, podem acompanhar isso aí na imagem, tá? Concepção de gestão escolar, concepção de currículo, concepção de ensino-aprendizagem, concepção de tempo e espaço pedagógico e tudo mais. Então, isso faz com que eu entenda qual é a visão dessa escola para determinada situação, ok? A gente deixa o PDF aqui de lado agora e volta pra cá. Então, antes mesmo de eu pensar, né, sobre produzir um plano de trabalho docente, eu preciso. Professor, mas isso é muito chato. Pode ser chato, mas ao mesmo tempo me supre em várias situações, é eu saber qual é a escola que eu estou trabalhando e, principalmente, como essa escola que eu estou trabalhando pensa a educação, pensa o ensino. Tá? Então, a primeira coisa é conhecer esse projeto político-pedagógico. Depois, pra onde que a gente vai? A gente vai pra um outro documento, que também é extremamente necessário, que é a proposta pedagógica curricular. Ou seja, como aquela escola pensa o ensino de determinada disciplina. Correto? Então, o primeiro documento norteador é o projeto político-pedagógico. É como a escola pensa o seu processo de ensino-aprendizagem e quem é o sujeito da educação dessa escola. E, segundo, nós temos uma proposta pedagógica curricular de disciplina específica. Então, vamos dar uma olhadinha aí no PDF. Então, vocês vão olhar agora um segundo documento, que é a proposta pedagógica curricular da disciplina de arte. Veja que ela foi feita em 2012. Então, já dá pra começar a pensar na atualização. Então, ele vai falando um pouquinho sobre arte, aí ele chega num objetivo geral. Ou seja, o que os professores de arte dessa escola pensavam acerca do ensino da arte? Essa PPC, ela vem relacionada à PPP. Ela está atrelada a esse documento principal, que é a PPP. Então, essa proposta curricular, ela vem trazendo a visão dos professores de arte dessa escola. Então, olhem os objetivos que essa escola pensam em ensino da arte. Então, sigam aí, olhem aí no PDF. Então, um dos objetivos é que o aluno seja capaz de interpretar conceitos filosóficos pertinentes à arte. Identifique a arte como uma forma de expressão e comunicação do homem numa perspectiva histórica. Então, se a gente já vê essa palavra perspectiva histórica, já dá pra ter um entendimento de qual é a linha epistemológica que o professor de arte, que produziu essa PPC, usa. No caso, nessa PPC sou eu, nessa escola. Então, tem ali os objetivos. Aí chegam os conteúdos, vocês estão olhando aí, os conteúdos no finalzinho da página 2 e na página 3. Aí chegam os conteúdos por tabela, nas páginas seguintes, conforme a gente tem na DCE, na Diretriz Curricular do Estado para a Disciplina de Arte. Aí ele vai sugerir ali uns critérios de avaliação, recuperação e tudo mais. Então, o que acontece? Voltamos aqui para o vídeo. Então, veja o caminho. Fui contratado, estou trabalhando numa escola e me pediram um PTD. Primeiro, deixa eu dar uma olhada rápida no PPP da escola, para saber como que essa escola pensa o ensino. Agora, deixa eu olhar o PPC, para entender como que o professor de arte pensa que é o ensino da arte na escola. E, por último, a gente chega no primeiro documento, que eu já tinha comentado a vocês, que é o PTDU, Plano de Trabalho Docente. Aí sim, nesse meio tempo, é muito bacana que você saiba qual é o teu público. O que o professor da matemática fala sobre o aluno do sexto ano A é uma coisa. O que o professor de geografia fala sobre o aluno do sexto ano A é uma outra coisa. O que o diretor ou o pedagogo fala. Então, a visão da turma deve vir do professor de arte, para que aí ele pense como eu vou trabalhar. Os conteúdos, sexto A, B e C, é o mesmo. Mas o meu encaminhamento metodológico precisa ser estruturado conforme o público, o sujeito da educação. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos para o PDF agora, tá, desse Plano de Trabalho Docente. A gente vai ficar nele agora, tá. É esse PDF que a gente vai usar até o final. Então, tem ali o segundo ano A. Então, eu já sei quem é o meu segundo ano A, porque eu já convivi com eles por um tempo, né? A maioria das escolas permitem que a gente faça esse planejamento com um tempo já de sala de aula. Então, eu sei quem é o meu sujeito da educação. Eu já sei o que a escola pretende fazer e como ela pensa o ensino, né? Porque eu já li o projeto político-pedagógico da escola e também já olhei, né? Essa proposta pedagógica curricular. Então, eu já conheci esses dois documentos, aí eu já posso estruturar a minha disciplina. Notem aí no PDF que vocês estão olhando que os conteúdos básicos, eles são vários. Por quê? É uma escolha a mim, quanto professor, colocar todos os conteúdos básicos que são propostos para aquela disciplina. Aí eu venho aqui do ladinho, nessa coluna, vocês vão ver nesse PTD, que eu tenho o conceito de arte contemporânea como um conteúdo específico. Porque quando eu discuto especificamente esse assunto, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Que está na tela, todos esses conteúdos básicos também se fazem presente. Ou quando eu escrevo ali, ó, objetos, obras e artistas contemporâneos. Olhem que é o terceiro ponto aí do conteúdo específico dessa tabela. O que que acontece? Altura, 3D, figurativo, dança moderna, espaço, ação, rolamento, que são conteúdos básicos, estão presentes nesse meu conteúdo específico. Então, quando eu estou ensinando para os meus alunos sobre a produção artística de Francesca Woodman, esses outros conteúdos básicos estão presentes. Eu não estou falando específico para eles o que que é altura, o que que é cor, o que que é textura. Olha, eu não estou falando específico essa definição, mas ao analisar uma foto da Francesca Woodman, esses conteúdos se fazem presentes. Tá ok? Então, essa é a organização dos conteúdos. Então, o que que eu quero ensinar? Aí eu tenho ali os meus encaminhamentos metodológicos. Então, as minhas aulas práticas, né, a leitura de um livro com anotação na lousa, as aulas dialogadas, os trabalhos em grupos, trabalhos individuais, debates e os recursos que eu uso, tá? Então, encaminhamentos metodológicos é como, né, quais são as estratégias que eu uso para ensinar aquele conteúdo. Lembra que eu comentei no vídeo inicial da disciplina para vocês sobre o assunto metodologias específicas que a gente vai estudar? Então, o meu encaminhamento metodológico vem relacionado a uma abordagem daqueles teóricos que eu comentei lá no primeiro vídeo, que depois vocês vão ver nas unidades seguintes. Então, o ato de eu fazer uma experimentação prática está atrelado à abordagem triangular presente nos descritos de Ana May Barbosa para o ensino das artes visuais, tá? Ou uma aula dialogada e expositiva vem atrelado a uma outra organização de ensino do Japiaçu, tá? Que ele vai falar lá sobre jogos teatrais e outras possibilidades, outros métodos que ele discute no livro dele, que vocês vão ver mais para frente. Então, um trabalho individual, um trabalho prático vem atrelado a uma forma como o Consuelo Chilista, que é específico do ensino das artes visuais, pensa uma abordagem para essa linguagem, tá? Então, os encaminhamentos metodológicos é quais são as estratégias que eu tenho para pegar aquele conteúdo e fazer com que o meu aluno aprenda ele, né? E os recursos didáticos é tudo aquilo que eu uso. Então, tudo aquilo que eu já vou prevendo, né? Livro didático, lousa, caneta hidrocor, lápis de cor, giz de cera, papel, instrumentos alternativos, alternativos, outros tipos de materiais, né? Tudo isso vem presente nesses encaminhamentos metodológicos e esses recursos. Eu já coloco, como vocês vão ver aqui na última coluna, um instrumento e um critério de avaliação por conteúdo. Então, isso é bacana que vocês entendam. Voltem aqui para mim, né? Agora eu volto para o vídeo. Então, olhem só. Nós temos duas coisas. Instrumentos de avaliação, critérios de avaliação. Instrumento é o meio que eu uso para avaliar o aluno. E o critério de avaliação são aquilo que eu estabeleço como um norte para saber se meu aluno entendeu o conteúdo ou não entendeu o conteúdo. Então, vocês vão ter aqui na nossa disciplina, instrumentos de avaliação, resumo expandido, resumo, resenha. São instrumentos de avaliação. Os critérios são o que eu uso enquanto parâmetro para saber se o indivíduo aprendeu ou não aprendeu. Então, vamos voltar aqui para a imagem do PDF, nessa última coluna do PDF do meu plano de trabalho docente. Então, nós temos ali, instrumento de avaliação, poesia visual. E qual é o critério? O aluno compreende o processo de construção da poesia visual. Experimenta esta prática e demonstra a habilidade. Então, olhem só. O critério, na maioria das vezes, é verbo. O aluno compreende, o aluno faz, o aluno experimenta, o aluno desenha, o aluno produz. Então, esses critérios são os verbos. O aluno descreve a obra. É um critério da avaliação. Qual é o instrumento? Um texto de dez linhas. E isso está presente no planejamento. Vamos voltar aqui agora para o PDF, vamos olhar só, vamos olhar mais um instrumento e um critério. Tem um instrumento nessa coluna ali que diz assim, produção de folhas. E o critério é, o aluno produz por meio da técnica artesanal folhas de papel reciclável. Então, por que isso? Vamos voltar aqui para a imagem agora. Eu optei para o primeiro trimestre fazer com que os meus alunos produzissem um livro de artista. Então, eu expliquei para eles o que era livro de artista, mostrei livro de artista e eles produziram o livro. Então, eles produziram folha reciclável, eles encadernaram essas folhas e depois eles preencheram esse livro com técnicas. Mas, olhem só, isso que eu estou fazendo é uma metodologia, uma abordagem triangular proposta por Ana May Barbosa para o ensino das artes visuais, que vocês vão ver nas unidades para frente. Então, o meu jeito de ensinar arte para essa turma e para esse conteúdo está atrelado à abordagem triangular. E também vem descrito lá no PPC dessa disciplina na escola. Tá ok? Então, para a gente poder entender um pouquinho. Vamos voltar agora para o PDF e lá na última folha do PDF, a gente tem uma referência. Então, eu trago para vocês, notem que as referências não são de conteúdos, elas são da forma com que eu, Felipe, penso em ensino da arte. Então, olhem ali, a primeira referência é arte, educação, emoção e racionalidade. Vamos lá para a terceira, John Dewey, arte como experiência. Aí, do Arte Júnior, o sentido dos sentidos, a educação do sensível. Aí, as outras duas, uma é o livro didático, a outra é sobre uma questão da reflexão sobre as imagens. Voltem para mim aqui agora, me vejam novamente. Dessa primeira bibliografia que eu apresento a vocês, um pedaço dessa bibliografia, três referendam a forma como eu, professor, penso em ensino da arte, que é as questões da experiência, a questão da emoção, a questão dos sentidos. Então, isso está presente no meu planejamento. Está ok? Então, para a gente encerrar, vamos retomar um pouquinho. Cheguei na escola, fui contratado, o que vai acontecer? Eu preciso saber qual é a escola que eu trabalho e como que ela pensa. Onde que eu vou encontrar isso? PPP. Vou para o PPP da escola, projeto político-pedagógico. Entendi como a escola pensa, para onde que eu vou? PPC. Proposta Pedagógica Curricular. Posso ver a PPC de arte para entender como que se pensa o ensino da arte? Conheço os meus alunos, aí eu preparo e organizo o meu plano de trabalho docente. Coloco os meus conteúdos, os meus métodos, os meus recursos, como eu vou avaliar e quais os critérios que eu uso para avaliar. Está ok? Está formado o meu planejamento. Aí é uma sugestão. Vocês vão ver. No começo dá um pouco de incômodo, mas se vocês fizerem ali uma vez por mês, planeja tudo ou segue o caderninho, é muito mais fácil. Você tem ali escrito, olha, na próxima aula já organizei. Ah, esse é o recurso. É esse o texto que eu vou usar. São essas as imagens. As coisas funcionam melhor. Tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre essa parte, vão deixando lá no Fale com o Professor, que a gente pode, no dia das duas webs que a gente tem, a gente esclarecer essas dúvidas. Tá? Vocês devem ter notado que ficou realmente muito grande essa disciplina. Mas ela é grande por conta de uma necessidade de conteúdo que nós temos e que precisa ser suprido agora. Tá bom? Então, espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Bons estudos. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus